É isso aí gente, com mais um vídeo diretamente do canal do Modesto Neto E hoje vou falar sobre previsões Será que previsões ou premonições acontecem realmente de verdade? Será que existem pessoas com esse poder de prever o futuro? Vamos à matéria que passarei a ler nesta oportunidade a respeito de previsões Sobre o rei Charles III da Inglaterra E isso aconteceu lá atrás Vamos ler a matéria Veja bem, arrepiante, Nostradamus que previu a morte da rainha Elizabeth II Em 2022 e o 11 de setembro Fez uma previsão arrepiante Sobre o fim do reinado do rei Charles III em 2024 Vamos ver o que Nostradamus previu para o rei Charles III Nostradamus, renomado por suas previsões acertadas Incluindo o 11 de setembro e a crise do custo de vida Lançou uma profecia inquietante Relacionada ao fim potencial do reinado do rei Charles III Ainda este ano, após o surpreendente diagnóstico de câncer Que abalou a todos Nostradamus, famoso por antever eventos históricos Registrou 942 previsões para o futuro no seu livro Les propietes em 1555 Veja que realmente ele previu muitas coisas E realmente, praticamente, se não todas ocorreram Pelo menos uma grande parte veio a acontecer de verdade O trecho do livro diz o seguinte O rei das ilhas expulso por força Substituído por alguém que não ostentará as marcas de um rei O especialista Mário Hiding analisou essa passagem E a interpretou da seguinte maneira Por desaprovarem o seu divórcio Um homem que consideraram mais tarde indigno O povo forçará a saída do rei das ilhas Um homem o substituirá Alguém que jamais esperava se tornar rei Nostradamus possui um histórico impressionante Nas suas previsões envolvendo a realeza Será que ele só via mais a realeza? Ele anteviu a morte da rainha Elizabeth II em 2022 Inclusive acertando a sua idade corretamente A rainha Elizabeth II falecerá por volta dos 96 anos Dizia a premonição segundo a análise de Mário Hiding Surpreendentemente Nostradamus também lançou A possibilidade de que o rei pudesse abdicar com o príncipe Harry Surgindo como um possível herdeiro do tono Mesmo estando atualmente na quinta posição O palácio de Buckingham confirmou na noite passada o diagnóstico de câncer do rei Charles Após uma cirurgia recente para tratar o alargamento benigno da próstata O rei Charles e a rainha Camila acenaram para os espectadores Apesar das previsões sombrias Charles é relatado como se sentindo extremamente positivo Bem, a imagem que deve transmitir tem que ser positiva mesmo, né? O palácio optou por não divulgar o tipo de câncer Mas assegurou que tanto o monarca quanto os seus médicos Estão otimistas com o início do tratamento ambulatório ontem Geralmente nessas circunstâncias nem sempre a verdade aparece, não é mesmo? Em breve o rei seguirá um cronograma de tratamentos para sua condição E se afastará de seus deveres públicos por algum tempo Enquanto isso o príncipe William está preparado para assumir compromissos públicos Uma vez que sua esposa, a princesa Kate, ainda se recupera de uma cirurgia abdominal No entanto, o palácio de Buckingham enfatizou que o rei não nomeará regentes Para assumir qualquer cargo de trabalho O conteúdo arrepiante Nostradamus que previu a morte da rainha Elizabeth II em 2022 E o 11 de setembro Fez uma previsão arrepiante sobre o fim do reinado do rei Charles III em 2024 Aparece primeiro em fofoca Será que realmente algo de ruim vai acontecer de verdade De acordo com as previsões de Nostradamus? Pois bem, meu caro amigo, minha cara amiga Michel de Nostradame, geralmente latinizado como Nostradamus Foi um astrólogo, médico e vidente francês de renome Mais conhecido por seu livro Les Propietés Uma coleção de 942 quadras poéticas Supostamente prevendo eventos futuros Será que essas previsões, essas premonições de Nostradamus Aconteceram ou vem acontecendo de verdade? É verdade, quer dizer, às vezes não Bem, de acordo com muitos fatos e acontecimentos Isso realmente vem acontecendo E o que ele previu nesse livro escrito em 1555 Há quase 500 anos Geralmente tudo que ele previu vem acontecendo Inclusive a morte da rainha Elizabeth II Com 96 anos de idade E o 11 de setembro que realmente aconteceu nos Estados Unidos E trouxe toda aquela traguicidade inesperada Para o povo americano Mas na realidade, que poder sobrenatural tinha Nostradamus? E por que existem pessoas especiais que tem esse poder de prever o futuro? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? Qual a razão que deu a Nostradamus Ainda na Idade Média Esse poder de prever o futuro Quase 500 anos depois da existência dele E da escrita desse livro Les propietés Então, meu caro amigo, minha cara amiga Na realidade, a conclusão que a gente pode chegar É de que existem pessoas especiais Que realmente tem um poder sobre-humano Sobrenatural Que lhes dá realmente essa visão Esse poder de premonição De prever o futuro Como ocorreu Ou como ocorre Com tudo aquilo que Nostradamus previu Em 1555 Quando publicou esse livro Com várias previsões E essas previsões Vêm acontecendo de verdade Em todas as partes do mundo Essa questão de prever De que as coisas Iriam realmente aumentarem Isso realmente Era um fator De que Não precisava Ser adivinho Não precisava Ser vidente Porque isso Na realidade Era previsível E ele simplesmente Teve Essa visão Teve Essa Premonição Lógica Para prever Que isso Realmente Viria A acontecer Agora Fatos E acontecimentos Que de fato Se confirmaram Isso realmente É um fator Extraordinário Que veio Da mentalidade Realmente Fértil Desse grande Pensador Desse grande Astrólogo Médico Evidente Que viveu Na idade Média E escreveu Esse livro Há quase 500 anos E tudo Praticamente Que ele previu Está realmente Acontecendo De fato Realmente Ele foi dotado De uma Mente De poderes Especiais Que fez Com que Ele pudesse Ter essa Visão Do futuro E isso Não é Toda e qualquer Pessoa Que pode Ter esse Privilégio Mas Nostradamus Certamente Teve Então Meu caro amigo Minha cara amiga Por hoje É só Peça a cada um Que inscreva-se No meu canal Deixe o gostei Para a plataforma Reconhecer Ative o sininho Para receber Todas As notificações Compartilhe Com um amigo Com uma amiga Para que venha Conhecer Este trabalho E o meu canal E comente Aí Embaixo Será que Realmente Essas Previsões De Nostradamus São realmente Corretas Elas Aconteceram E Vem acontecendo De verdade Será Que algo De muito Sério Vai acontecer Vai acontecer Com o rei Charlie Terceiro Este ano De 2024 Como previu Nostradamus Então Comente Aí Embaixo Será Que Premonições São Verdadeiras Você Acredita Em Videntes Também Comente Aí Embaixo Então Meu caro amigo Minha caro amiga Por hoje É só Espero voltar A qualquer momento Com mais um vídeo Direta Especialmente Para Você Sim